Olá a todos. Enquanto diretor do mestrado de Economia de Empresa e da Concorrência, gostava de vos falar de alguns dos elementos principais que caracterizam este curso, este programa de mestrado, dar-vos no fundo algumas informações para que possam escolher de uma forma mais informada. É claro que muita desta informação está disponível no site, ainda assim eu gostava de fazer aqui algumas breves referências a alguns pontos fundamentais. E começaria com a questão relativa aos objetivos e ao posicionamento do curso. Permitam-me salientar três elementos que, na minha opinião, caracterizam este mestrado. Em primeiro lugar, é um mestrado que se posiciona como tendo um cunho eminentemente aplicado à realidade económica e à realidade empresarial. Um segundo elemento que caracteriza este programa é o facto de ele se posicionar, eu diria, como a fronteira entre mestrados na área de economia e mestrados de gestão. É um mestrado que utiliza a teoria económica, que utiliza as ferramentas económicas, que utiliza os métodos económicos, mas que faz a utilização dessas metodologias e desses instrumentos para apoiar a gestão empresarial e para apoiar o processo de tomada de decisão, no fundo, para apoiar decisões mais fundamentadas na prática, no mundo real. Um terceiro elemento-chave que caracteriza este mestrado é o facto de ele cobrir de forma aprofundada uma vertente fundamental das economias contemporâneas, que é a questão da concorrência e da regulação. De facto, se a política de concorrência é transversal a todos os setores da atividade, a área da regulação económica é extremamente importante em múltiplos setores e setores que são absolutamente vitais nas economias atuais. Portanto, isto são três elementos que nos ajudam a perceber como é que o mestrado se posiciona e como é que se diferencia de outros cursos. Gostava de vos falar, em segundo lugar, de alguns aspectos relativos ao plano de estudo. Como habitualmente, o mestrado de economia da empresa e da concorrência está organizado em dois anos letivos. No primeiro ano letivo, no primeiro semestre, ele é composto por um conjunto de unidades curriculares, cinco unidades curriculares, que eu diria de formação base avançada no domínio da economia da empresa e da concorrência, e se quiserem de forma mais específica. Por um lado, uma unidade curricular no domínio da economia da empresa, principalmente nuclear, uma outra unidade curricular especialmente importante na área da internacionalização empresarial, economia global e da internacionalização, uma terceira unidade curricular na área da avaliação de projetos e inovação de empresas, uma quarta unidade curricular de formação microeconómica relacionada com a interação estratégica entre as empresas, e uma quinta área também importante no domínio dos métodos. Depois, no segundo semestre do primeiro ano, o mestrado contempla uma outra unidade curricular muito importante, que é a unidade de política de concorrência e regulação, no fundo correspondendo àquele objetivo, àquele elemento fundamental que caracteriza o mestrado. E depois temos duas unidades curriculares mais pequenas, de três ECTS cada, uma na área de recursos humanos e outra na área das dinâmicas setoriais, que são duas áreas muito importantes neste curso. As restantes unidades curriculares, no fundo os três slots que sobram neste segundo semestre, são compostas por unidades curriculares de natureza optativa. Optativa livre, mas que, pela natureza do mestrado, nós recomendamos que os alunos escolham dentro de um leque de optativas que nos parecem mais indicadas e que nós sugerimos, no fundo, como preferenciais. São elas optativas na área de corporate governance e responsabilidade social, uma optativa de política em mercados macroeconómicos, de política de preços, de economia da banca e dos seguros e também na área muito importante de ambiente, energia e sustentabilidade. Ficam aqui, portanto, com cinco unidades curriculares, das quais podem escolher sim e, naturalmente, se tiverem muito interesse por outra unidade curricular, poderão também, obviamente, fazê-lo, mas estas são as unidades curriculares que nós sugerimos. No segundo ano, contempla o mestrado um seminário. Diferentemente de outros programas, é um seminário com 12 SCTS e que decorre ao longo de todo o ano ativo. Isto tem, tem-se revelado uma enorme mais-valia para o programa, um contributo muito importante para as taxas de conclusão das dissertações, porque permite um acompanhamento muito de proximidade ao longo de todo o ano. E, portanto, para além do apoio que vocês têm com o vosso orientador, especialista, numa área específica em que estão a realizar o mestrado, têm também o acompanhamento por parte da coordenadora do seminário, que vos apoia nas diferentes etapas, desde a concepção do projeto, depois na revisão de literatura, na parte metodológica, na análise dos resultados, ao longo de todo o ano. Isto é muito importante. E, obviamente, depois tem outra habilidade curricular, no fundo também é, que é a dissertação ou o trabalho de projeto para a conclusão e para a obtenção do grau de mestre em economia da empresa e da concorrência. Um outro elemento que eu gostava de vos falar tem a ver, obviamente, com questões muito práticas, como as candidaturas e os prazos. A informação consta do site, mas estou a referir-vos duas ou três notas. Em primeiro lugar, que a primeira fase de candidaturas termina agora dia 11 de janeiro e a segunda fase dia 15 de fevereiro. Portanto, eu gostava sobretudo de realçar que o mestrado tem funcionado ao longo dos últimos anos com a turma completa e que essas candidaturas provém, na sua esmagadora maioria, da primeira fase de candidaturas, ou seja, no final da primeira fase de candidaturas nós, usualmente, estamos muito perto de atingir a conclusão, o votamento das vagas para o mestrado. Portanto, é importante alguma rapidez na vossa candidatura. Um outro elemento muito importante tem a ver com a composição da turma. A composição da turma incorpora, fundamentalmente, dois grandes tipos, digamos assim, dois grandes tipos de alunos. Por um lado, alunos que são recém-licenciados, que estão a acabar ou que acabaram muito recentemente a parte da licenciatura, tanto a sua primeira formação de base, e por outro lado, alunos com alguma experiência profissional. E esta mistura entre alunos com uma formação académica mais recente, e portanto, se quiserem, com um ritmo académico mais dinâmico. E por outro lado, aqueles que têm já alguma experiência profissional, tem-se revelado particularmente frutífera e particularmente vantajosa para ambos os grupos. Portanto, salientar isso, este mestrado não exige formação em termos de experiência profissional prévia, valorizamos outras componentes que têm a ver com o vosso percurso académico, e portanto, os dois grupos de alunos convivem nesta turma. Em termos de saídas profissionais, questões obviamente muito importantes, as saídas profissionais deste mestrado, mestrado da economia da empresa e da concorrência são bastante diversificadas. E eu diria que são bastante diversificadas por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, obviamente, a qualidade académica, que é reconhecida do programa, e pelo seu cunho prático, ou seja, das respostas aos problemas reais das empresas e da economia, e por outro lado também com a abrangência, a natureza abrangente do curso. De facto, a realidade económica está em permanente mudança. Se calhar nada melhor do que a realidade que todos nós vivemos e temos vivido ao longo deste último ano, para nos deixar perceber que de facto que a realidade económica está em permanente mudança, e que portanto, mais do que conhecimentos especializados num ou no outro domínio, quem tem uma formação de espectro alargado acaba por ter uma enorme mais-valia em termos profissionais e portanto da sua colocação e das suas saídas profissionais. E isso é um aspecto que valoriza muito significativamente este curso. Noutra vertente, em termos de colocação profissional, de empregabilidade, o mestrado é de cerca de 100% de colocação no final de um ano, de preenchimento quase integral das taxas de empregabilidade, em áreas que vão desde a consultoria, que vão na banca, nos reguladores, nas empresas, sejam obviamente no grande espectro de empresas, sejam elas reguladas ou não reguladas, também em organismos públicos, e já agora salientar que vários dos nossos alunos encontram colocação não apenas no mercado nacional, mas também em várias empresas, em empresas e outros organismos no mercado internacional, portanto em outros cursos. Eu concluiria, no fundo, nesta breve apresentação, deixando-vos duas ou três grandes motivações que me parecem centrais para a frequência deste curso. Formo-me muito breve. Em primeiro lugar, um caráter eminentemente aplicado, portanto dirigido aos problemas reais da economia e dos setores e das empresas, em segundo lugar, o posicionamento do curso e uma lógica de formação alargada que vos dê flexibilidade em termos de colocação profissional e não só na primeira colocação, como também no futuro terem margem para se adaptarem a novas realidades e, por outro lado, o facto do mestrado oferecer a possibilidade dos alunos serem, concluem o mestrado, terem colocações em lugares de relevo na economia portuguesa, no exterior, em empresas de destaque, em organismos de destaque que permitam ter uma influência significativa naquilo que é a vida económica do país e na definição de políticas para melhorar o desenvolvimento e melhorar a performance económica em diferentes institutos. Portanto, deixo-vos, no fundo, este convite para que visitem o site, para que tomem mais conhecimento com este programa de mestrado em economia da empresa e da concorrência, que já funciona há vários anos, há mais de 10 anos, e que, qualquer dúvida, no fundo, que permaneça, não hesitem de forma alguma em contactá-lo, no www.anuno.cresto.com.br Estou, obviamente, ao vosso intento de expor para o esclarecimento de alguma dúvida, seja presencialmente ou através de uma reunião por Zoom, para o esclarecimento de alguma dúvida. Espero que o programa vos entreze, como tenho interessado, no fundo, a tantos alunos ao longo desta mais de uma década de realização e que nos possamos encontrar daqui a alguns meses na abertura do curso. Boa sorte a todos e bom ano. Boa sorte a todos e bom ano.